Atualizamos agora os números da Covid-19. Das 308 amostras analisadas nas últimas 24 horas, foram detectados 50 novos casos de Covid-19. 20 pessoas foram consideradas livres do vírus. No Conselho da Praia foram feitas 124 análises, sendo 32 positivo. Com os 15 recuperados de hoje, o Conselho conta agora com 117 doentes à espera de alta médica. São Domingos e Santa Catarina de Santiago registaram quatro casos cada. Sal tem três, São Vicente e São Lourenço dos Órgãos têm duas novas infecções cada. Ribeira Grande de Santiago e São Salvador do Mundo e São Miguel registaram todos um caso cada. O país conta, sim, com 184 casos positivos de Sars-CoV-2.